Vídeo mostra momento em que gato salva bebê de cair de escada Uma câmera de segurança registrou uma cena surpreendente Onde um gato impediu um bebê de cair de uma escada com 12 degraus O caso aconteceu na semana passada em Bogotá, na Colômbia Rumo ao recorde, carro movido a jato atinge 806,1 km por hora em deserto africano Modelo Blue Horn de LSR se torna um dos mais rápidos do mundo em busca do novo recorde mundial A meta é chegar a 1.609 km por hora Vídeo mostra PM jogando corpo de adolescente em vala em São Vicente, São Paulo Um policial militar jogou em uma vala o corpo de um adolescente de 16 anos Conforme mostra o vídeo, que começou a ser divulgado no domingo, dia 10 O caso aconteceu na comunidade Dique de Caixeta, em São Vicente, no litoral de São Paulo Homem e guarda são baleados após confusão na Cracolândia Um homem e um guarda municipal foram baleados na tarde de sexta-feira Após uma confusão entre guardas civis metropolitanos e usuário de drogas Na região da Cracolândia, no centro de São Paulo As imagens mostram o que teria acontecido Tem pessoas que estão passando criativo O que tem acontecendo? Tem 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 Tem